O Jornal Agora é Sério corre com nós ou corre de nós diretamente do gabinete do prefeito de São Lourenço da Serra. Estamos aqui com o prefeito Arizinho, seu vice Ivan, vereador Laércio e o presidente da Câmara, Vanderlei. Prefeito e vereadores, recebemos a informação da insatisfação de vocês com o serviço da Sabesp na cidade de São Lourenço da Serra. Parece que uma reunião em conjunto, uma parceria entre o Executivo e o Legislativo e todo o apelo e anseio da população, vocês estão tomando uma atitude a respeito desse desserviço da Sabesp. É isso, prefeito? É, exatamente isso. Mas, muito antes até de eu ser prefeito, eu escuto a população reclamando do serviço da Sabesp. Quando a gente assumiu, a gente começou a fazer, inclusive, no começo desse ano, reuniões com os bairros do município e todas as reuniões, o que aparecia? Sabesp. Então, foi uma coisa que foi incomodando a gente. A gente não podia, conversando com os vereadores, que está representado aqui pelo Vanderlei, pelo Laércio e com o Ivan e até com funcionários, a gente falou, poxa, eu não posso simplesmente ficar quieto, passar os quatro anos e não fazer nada. Então, a gente resolveu, por isso, tomar uma atitude. E o que é atitude? Colocar regras. Nós não tínhamos um contrato assinado com a Sabesp, então, nós não assinamos esse contrato e a lei nos permite fazer um processo licitatório para que outras empresas, inclusive a Sabesp, possam participar. Pensando nisso, nós fizemos passo a passo o que a lei manda, que é audiência pública e todo ouvir a população, fizemos tudo isso. E agora soltamos um edital com regras para que as empresas possam, inclusive acho que cinco já tiraram o edital aqui para poder participar, olhar as regras. Já demonstraram interesse em participar. Cinco empresas já demonstraram interesse em participar. Isso é muito bom, espero que venha dez, quinze, vinte. Até a própria Sabesp pode participar, né? Inclusive a Sabesp pode participar. Só que tem que se cumprir o que está no edital, né? Tem que seguir regras. O que acontece? Porque hoje em dia ela não segue, né? Esse é um dos motivos de vocês não assinarem o convênio com eles. Eles não cumprem o básico, né? Em todos os lugares a Sabesp tem, vamos dizer assim, vida própria. Ela faz aquilo que vem na cabeça dela. Então, hoje, em São Lourenço da Serra, não vai funcionar mais assim. Ela pode até ganhar o processo e continuar no município. Ótimo. Isso, a lei diz que eu tenho que dar oportunidade igual para todos. Só que ela vai ter que seguir regras. Em tantos anos levar água para tal e tal bairro. Em tantos anos levar esgoto. Então, tem que ter um planejamento, saneamento, nos próximos anos, além do município ganhar com isso financeiramente. Que nós colocamos na licitação uma outorga de um milhão de reais. A empresa que assumiu o município tem que repassar para o município uma outorga de um milhão de reais para que o município também consiga melhorar financeiramente e ganhar com isso. Prefeito, em relação a Sabesp, os serviços que ela presta, é um serviço horrível, né? Tanto que levou o senhor a fazer esse edital, né? E a falta de respeito que ela tem em relação tanto à cidade de São Lourenço como de Uquitiba. A cidade de São Lourenço que leva o nome de um dos maiores projetos da Sabesp, onde investiu quase seis bilhões de reais, né? E no município não investe nada, né? Quer dizer, leva a nossa água e aqui não tem investimento nenhum. O problema é o relacionamento, eu vou dizer nem com os técnicos aqui da região, porque a rapaziada que trabalha na Sabesp aqui na região até nos atende, tenta fazer, inclusive a gente acaba até tendo uma relação de amizade com eles, porque eles tentam fazer aquilo que é possível para eles. O problema é que a Sabesp é uma empresa que tem o seu lado governo e o seu lado empresário. tem ações até fora do país. E aí você vê que o interesse no município de São Lourenço da Sé, eu posso falar por aqui, parece que é muito pequeno. Então eles não dão essa atenção quando a gente procura para resolver problemas dos bairros, um bairro que precisa de levar água, de levar esgoto, a população que sofre. Muitas vezes a gente atende com caminhão-pipa. Nem o caminhão-pipa eles conseguem emprestar para que a gente faça essa parceria e leve água para as pessoas. Então a gente não consegue ter esse relacionamento com eles, por isso essa atitude, essa atitude de colocar regras no edital para que se eles participarem e ganharem, ou outro, os próximos 30 anos ou 20 anos no município, seja atendido. Porque eu passo, o vice-prefeito, os vereadores, a gente passa. Só que o serviço bem feito que a gente faz, as regras que a gente coloca, é para o município, não é para mim. Então continua por 20, 30 anos. E o mau serviço da Sabesp acaba afetando o governo, né? Porque a cobrança vem em cima de vocês, né? Porque como a Sabesp não atende a população, não responde, trata com desdém, acaba sobrando para vocês e para os vereadores que estão mais próximos da população, né? Nós, com relação a Sabesp e outra história muito parecida, é a Eletropaulo. Só que com a Eletropaulo nós conseguimos fazer contato, inclusive a Eletropaulo não para de fazer obra no nosso município, fez uma subestação na praça. É visível os investimentos. E hoje a energia acaba, volta rapidinho. Então nós conseguimos resolver um problema... Houve uma parceria, né? Muito grande. Com a Sabesp não foi da mesma forma, por isso nós tivemos que tomar essa atitude. E o objetivo de vocês é que a próxima empresa atenda mais ou menos o quê? Prefeito, só para a população ter uma ideia, sim. Nós temos alguns problemas no município, de bairros distantes que precisam de água, e nós temos a preservação do meio ambiente, por isso nós precisamos de rede de esgoto ou um programa de fossa, alguma coisa que eles possam fazer. Então nós pegamos todos os problemas e colocamos nesse edital de forma gradativa, eles vão atender nos próximos quatro anos uma etapa, nos próximos dez outra etapa, para que vá crescendo, sempre melhorando, porque o município cresce, os bairros precisam desse atendimento. Então a gente colocou tudo isso no edital, para resolver os nossos problemas. Nós não somos um infantil para falar assim, em dois anos vão resolver tudo. Isso não existe. Eles têm prazo, né? Eles têm prazo. Nós colocamos ali um programa que não seja um sonho, que seja uma realidade para que a empresa que entrar, seja ela qual for, repito, inclusive a Sabesp pode também participar, para que isso seja cumprido. Não podemos colocar uma coisa ali para que ninguém venha participar. Tanto é que já tem empresas interessadas em participar, que vai acontecer isso agora em dezembro. É, exatamente essa próxima pergunta que eu ia formular, prefeito. Quando que vai acontecer esse edital mais ou menos, e quando que a população já vai sentir assim uma diferença no seu... Até o final do mês de dezembro, essa licitação, se não tiver nenhuma impugnação na justiça... Sim, aqueles trâmites normais. Se for seguir tudo o normal, no mês de dezembro isso é feito, mês de janeiro o novo processo, não vou dizer a nova empresa, porque pode ser a mesma, o novo programa de saneamento do município, a partir de janeiro já começa a ser executado. Então quer dizer que em 2019, São Lourenço pode ter aí serviços prestados no saneamento básico de uma outra empresa que não seja essa décima. Pode, com certeza pode ter. Do mesmo jeito que nós resolvemos o problema da eletropalma, nós vamos resolver o problema de saneamento também, é, sabe, é, assim, só que não dá pra gente dizer que tudo se resolve assim de assinar o contrato. Aí nós vamos, junto com os vereadores, nós vamos seguir um passo a passo e vamos cobrar pra que a empresa que assinou o novo contrato, cumpra aquilo que ela assinou. E aí é a nossa parte de fiscalização. A população de São Lourenço vem sofrendo demais com os desserviços da Sabesp. É óbvio que a maioria da população quer a Sabesp fora da cidade de São Lourenço, né? Sim. O que que mostrou? Primeiro que os vereadores representam a população que diz respeito à aprovação de leis. Nós mandamos pra Câmara. Com certeza o vereador, antes dele aprovar a lei, ele consulta família, consulta eleitores, consulta o bairro que ele mora, né? Então tem toda uma conversa do vereador com a população. Foi aprovado. Então, teve essa conversa. Depois disso, nós fizemos audiência pública. Então teve uma boa participação. E a gente acompanha também, hoje em dia é muito forte a internet, né? Então na internet, a gente acompanha que muita gente reclama do serviço. E nós temos uma tristeza muito grande que quando a gente acaba de fazer um recado, puxa, a gente fica feliz. Aí vem essa BEP e faz a manutenção. Isso é normal. O problema não é fazer a manutenção. O problema não é abrir o buraco. O problema é a maneira que fecha. Poxa, fecha estreitinho. Fica aquele risco feio, afunda. O serviço mal feito. Vira os retalhos na sua... Isso é ruim. Você vê, a Eletropaula, quando fez o serviço no centro, ela abriu a rua da mesma forma. Quando foi fazer o recado, fez metade da rua o recado. Um serviço muito bem feito. Então a gente fica feliz por quê? Porque aquilo ali é dinheiro público. É muito difícil você conseguir uma emenda para recado. E quando você consegue, destrói e arruma de forma bem ruim. Sabesp é conhecida como a cupim dos asfaltos de São Lourenço da Sérvia. E, vereador, tem requerimentos de reclamações para a Sabesp? A Sabesp lidera o raque de requerimentos. Vai lá na nossa casa, a gente sempre comunica à prefeitura, comunica à Sabesp, mas a Sabesp normalmente não atende os nossos requerimentos. Não responde. Eles querem que parta da prefeitura. Então, como um acordo foi mandado a lei para nós, que botou esse plano de ação, nós aprovamos e nós queremos criar regras no município. Ele estava falando do negócio da manutenção. Nós temos um lugar ali que é frequentemente aberto, consertado, acho que o serviço é feito de maneira errada, sei lá, em frente ao posto de salão. Bom, eu já vi dezenas de vezes aquele asfalto ser quebrado e consertado. E nós também temos uma lei no município que obrigaria as concessionárias a comunicar à prefeitura cada vez que... Antes da abertura do mural e fechamento, né? E o fechamento e teria que ter uma pessoa responsável acompanhando esse tipo de trabalho. E a gente não tem risco isso acontecer. Nem isso eles cumprem, né? Não, eles não cumprem essa lei orgânica que é avisar a Secretaria de Obras de uma abertura e o fechamento de um mural. E pelo que nós temos visto, não tem acontecido isso no município. Então, teve moção de repúdio, né? A Câmara, a Câmara... Antes de você tomar essa repúdio, a gente já tínhamos, nós tínhamos fechado na moção de repúdio, até por não atendimento aos nossos requerimentos, os anseios da população que a gente passava para ele nunca fomos atendidos. Então, por isso, motivo do repúdio, até pela destruição de asfaltos, quebram, deixam expostos aquele buraco, correm o risco de carro, crianças caírem, pessoas... Então, por isso foi feito. E de outros mandatos, a gente também já tinha uns feito emoções de repúdio. Então, é um... Até mesmo as obras de contrapartida, eu vou dar o exemplo do bairro de Itatuba, a contrapartida já foi executada o trabalho, terminou o trabalho, e a obra de contrapartida, acho que com 50 ligações do bairro de Itatuba, até hoje não foi concluída. Está lá, agora não está que eles estão trabalhando, mas não conclui. Então, também, o pessoal do Renato caiu muito, a gente não está nem falando, não é dispensão de rede, e mais... Isso que, grande parte, a população ainda paga o trabalho, o serviço, a... a... a anutenção, tudo a prefeitura, a população paga, grande parte, Nem assim é atendido. E vice-prefeito Ivan, ele não tem... não existe diálogo, né? Porque vocês, antes de chegar a esse... a esse resultado final, vocês tentaram de toda forma um diálogo com a Sabesp, e não tem retorno, né? Na verdade, a gente, desde o início do ano passado, quando a gente assumiu a administração, nós, os vereadores, o prefeito, tentamos de inúmeras reuniões, né? Fomos até São Paulo, conversar com os diretores, né? O presidente da Sabesp, e... e São Lourenço, a nossa região aqui, é tratada como uma região que dá prejuízo para a Sabesp. Então, todos os nossos apelos, os nossos pedidos de ajuda, as nossas reuniões, elas sempre foram menosprezadas pela empresa Sabesp, porque realmente é uma empresa muito grande, enorme, e trata o nosso município como se fosse um prejuízo para eles. A partir daí, a gente também começou a ficar triste com essa situação e a perceber que, mais uma vez, a população estava correta. Então, para chegar a essa decisão de se abrir uma licitação, se criar um edital, e tomar esse caminho, foram meses de conversa, meses de problema, meses de tentativas e reuniões, pedindo contrapartida, pedindo ajuda, pedindo cancelamento de dívida, e sempre as respostas foram negativas por parte da Sabesp. Sempre a resposta por parte da Sabesp foi olha, não dá para fazer nada, não dá para investir mais nada, já investimos milhões na cidade e agora a gente não investe mais nada e queremos o contrato assinado. Então, chegou um momento, chegou um ponto em que nós não tínhamos outra alternativa se não abrir esse espaço para que outras empresas pudessem trazer para São Lourenço de São Serra novas ideias, novos projetos e tentar ajudar a nossa cidade a se desenvolver na parte do saneamento e na parte de aula. Então, a Sabesp não pode nos acusar de não tentar negociar com ela a continuidade dos trabalhos. Mas, assim, mesmo assim, o edital de licitação e a licitação, ela é um diálogo. Sim. Ela é um diálogo, mesmo que ele não seja um diálogo assim, trocando ideias, ele é um diálogo justo. Licitação vem de algo lícito. Então, é lícito, não é algo para tirar ninguém. Então, está ali, está aberta a negociação. Eles negociam em forma de concorrência. É por escrito todos os anseios da população e do executivo legislativo. Sejam bem-vindos na concorrência pública e a concorrência é sempre bom porque aquela briga de cinco, seis, dez empresas, sempre quem ganha é o município. E agora é uma oportunidade, pode ser que a Sabesp ganhe, a licitação, se ela vier a participar, é uma oportunidade de a gente sentar e realmente fazer com que as coisas caminhem porque a Prefeitura de São Lourenço, a Câmara, a lideradora, nós precisamos ter voz também. E a gente gosta muito e quer muito que os pedidos da população não são nossos pedidos, é o pedido da população que sejam atendidos. Porque para a Sabesp ou para a empresa que possa vir trabalhar em São Lourenço, pode não ser importante atender um bairro pequeno com 40, 50 casas. Para eles, no universo deles, pode ser uma coisa ínfima. Para nós, para a nossa população, é muito importante. É saúde, é vida, é qualidade de vida melhor, é água limpa na torneira e isso para nós é isso, é isso que a gente corre atrás, tentar ajudar a população. Tranquilo. Prefeito, vice, vereadores, muito obrigado pelas informações e um bom dia para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.